Música Olá, gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem, tá bom? Estou voltando com um tutorial de maquiagem que fazia tempo que eu não fazia, então estou aqui pra fazer um tutorial Quem me segue lá na fanpage, no instagram, no snapchat viu que eu fui madrinha de casamento e eu mesma fiz a minha maquiagem, é óbvio então eu vim aqui porque muita gente pediu pra eu reproduzir a maquiagem que eu fiz no dia do casamento, que eu fui madrinha então eu estou aqui pra reproduzir, eu fiz igualzinha, fielmente só não estou com o cabelo e com a roupa do dia de madrinha mas a maquiagem é fiel, tá gente? Eu fiz igualzinha e é isso, gente, é um olho bem preto, com cílios bem cheguei uma boca nude, tá? Pra não brigar com os olhos e é isso, gente, aí você adapta da forma que você quiser mas é muito, muito fácil de fazer, tá bom? eu espero que vocês gostem e se você quer conferir como faz essa maquiagem muito fácil, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo vamos lá, é muito, muito fácil, gente se tiver aparecendo um espelhinho aqui ó, ignorem, tá? que eu não enxergo sem espelho, né? então, vamos lá gente, ignorem qualquer barulho, tá bom? porque minha mãe e minhas sobrinhas estão em casa, né? então, ignorem os barulhos e vamos começar vou pegar uma fita, gente de durex mesmo ó, gente, vou pegar essa fita e vou colocar aqui no cantinho do olho gente, por favor, ignore a conversação no fundo, sério bora lá, gente então, eu vou começar usando um lápis de olho esse daqui é da VINX, tá? ele vem com esse pincelzinho aqui em cima e, ó, ele é bem grosso e eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel, tá, gente? e um pouquinho, ó, acima, sabe? da pálpebra, tá vendo? e aí, gente eu vou esfumar porque ele tem um pincelzinho aqui, né? então, eu vou esfumar esse lápis aqui em toda a minha pálpebra ó, e subindo também, ó já vou tirando essa marcação que ele deixa aqui, tá? mas se você não tiver esse lápis, gente você pode usar qualquer lápis macio e um pincelzinho de esfumar, tá? tá, esfumei agora eu vou usar uma sombra que é essa preta aqui da Ricoste ela é muito boa, gente ela é a cor preta só tá escrito isso gente, ela é bem pretinha então eu amo usar ela com um pincelzinho assim, achatadinho, tá? por favor, ignore essa barulheira ó, então eu vou aplicar ela aqui com batidinhas gente, ela é muito pigmentada e muito preta, tá vendo? gente, eu já tava de rímel, tá? eu vou pular esse passo da maquiagem porque eu já tava de rímel daí, ó eu vou aplicando aqui aqui na raiz do cílio, gente aplica bastante, sabe? pra não ficar branquinho ó, aplico toda a minha pálpebra móvel gente, eu acho essa maquiagem poder, assim, sabe? a da pesamento madrinha festa à noite, assim, sabe? e tá aí, depois que eu apliquei eu vou vir com a minha paletinha da Jasmine que eu sempre uso a minha, é o modelo A como vocês já devem saber, né? todo tutorial eu uso ela porque eu amo o marronzinho dela que é esse marrom aqui, ó e vou esfumar essa essa borda com esse marrom aqui, tá, gente? ó sem dó ele vai ficar um pouquinho forte no começo mas aí eu vou pegar um pouquinho do preto da paleta que ele é um pouquinho mais fraco que o da que o da recoste vou misturar fazendo aqui, ó a transição, sabe? aí eu limpo o pincel na mão e volto a esfumar esfumo, esfumo, esfumo esfumo bastante a brandinha conversando, gente ó, esfumei, tá? aí agora eu vou pegar essa sombra aqui clarinha que é um azul bem clarinho quase branco pra iluminar a parte da sobrancelha aqui abaixo da sobrancelha com o mesmo pincel porque a gente vai continuar esfumando aqui, tá? essa borda não sei se tá dando pra vocês enxergarem direitinho espero que sim a gente vai dispensar o uso de delineador porque como a sombra é bem preta nem vai aparecer delineador, gente então certo? olha, muito rápido, gente eu esfumei aqui porque elas são bem maleáveis assim, pra trabalhar é bem boa, assim, pra esfumar e pronto, é isso, gente agora eu vou usar um lápis de olho na parte de baixo que é esse aqui da Avon aquele que vem o negocinho de esfumar eu vou caprichar aqui embaixo também que é um olho bem marcado vou tirar aqui, ó a fita e ela fica retinha aqui, tá? e com o que sobrou no pincel que a gente usou a gente vem esfumando aqui embaixo o lápis, tá? tá? gente, eu coloquei o durex vocês podem ver que esse daqui tá mais pra cima ó, esse tá mais pra baixo eu vou dar uma ajeitadinha aqui daí, gente como esse ficou mais pra baixo eu vou pegar a base que eu usei que é essa da Jasmine aqui gente, eu gosto muito dessa base muita gente não gosta mas eu gostei muito dela e aí eu vou arrumar aqui o cantinho ó, eu vou fazer um puxadinho pra cima aqui, ó ó tá vendo? com essa esponjinha aqui aí eu limpo aqui, ó se você quiser fazer a pele depois, gente porque cai sombra preta querendo ou não, cai essa da Ricoche não cai muito não, gente é bem pouquinho mas se você quiser fazer a pele depois é melhor, tá? tá vendo? ó, aí eu já puxei aqui ficou certinho e agora é só aplicar os cílios postiços, gente eu vou tentar aplicar com vocês, tá? porque eu nunca apliquei cílios postiços com vocês então bora lá aplicar os cílios postiços ah, gente eu já até usei que foi o que eu usei no casamento ó, esse daqui que é o da essa merda aqui, gente que eu não sei pronunciar e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o que é da mesma marca tá vendo? ó então eu vou passar aqui é bem aguadinho então tem que tomar cuidado assim, sabe? ó, vou passar aqui a cola ui, tá vendo, gente? como é aguadinha ó eu vou passar a cola aqui, ó ó eu apliquei a cola aqui nos cílios e eu vou dar vou esperar uns minutinhos pra secar tá bom? enquanto isso eu vou passando o rímel aqui na parte de baixo do olho que eu esqueci de passar então eu vou passar com vocês vou usar esse meu aqui, ó da D.U.D.U.D.U.D.U. da Benefit que adora o Express, né? vocês sabem já estiver quase secando, gente é importante que não tenha cola no seu dedo que na hora que você for encaixar na hora que você for tirar tipo, os cílios vai grudar no seu dedo e daí já era, né? os cílios saem junto então vamos tentar aplicar aqui ai, Deus vamos tentar, gente ó então eu sempre puxo o olho ó eu pego assim, ó aí eu puxo o olho vou aplicar com a pinça aqui, gente porque é mais fácil, né? só encaixo aqui e vou arrumando com o dedo vocês verem aí, ó vendo? quando a cola tá quase sequinha, gente ela gruda e já fica, sabe? então é bem legal e eu gostei desse cílio porque ele dá um ar de sentido levantar, sabe? ele é bem enxerguei assim e pronto, gente pronto sem segredo nenhum e agora vem arruma aqui faço uma basezinha aqui e pronto a maquiagem, gente muito rápido, não? bem rápido e maquiagem pra noite se você quiser dar uma iluminada aqui no cantinho, gente também pode, tá? é assim, gente a make ficou ó é uma maquiagem bem noite, né? a pele, gente se vocês quiserem que eu faça um vídeo de preparação de pele deixa aqui nos comentários, tá? porque senão o vídeo ia ficar muito grande e a intenção não é essa, tá bom? então é só deixar aqui nos comentários que eu faço a preparação de pele pra vocês ok? a lista dos produtos que eu usei sempre fica lá no blog tá bom? então não esquece de passar no blog e eu vou falar o que eu usei na boca qual batom que eu usei, né? como o olho tá bem preto eu usei esse lápis aqui a maçã, ó que ele é a cor fúcsia 064, ó não sei se vai dar pra vocês verem aí ignorem as minhas unhas tá? e por cima, gente eu passei o switch da Ricoste que é esse batom nude aqui muito lindo, ó e ficou assim bem discretinho eu gostei muito do resultado, assim inclusive um monte de gente pediu, né? como eu disse então eu gostei muito do resultado tá? é muito fácil de fazer qualquer um pode fazer não tem, desculpa de não fazer o olho preto tá bom? então é isso, amores foi rapidinho, né? a make mas muita gente me pediu então por isso que eu vim aqui reproduzir pra vocês tá bom? eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de clicar em gostei pra eu saber que vocês gostaram e trazer mais tutoriais de maquiagem tá? porque a intenção do canal gente sempre foi maquiagem e tipo eu tava abandonando um pouco então eu peço desculpa pra vocês mas agora eu vou voltar a trazer tutoriais de maquiagem tá? então por favor gente clique em gostei pra me entusiasmar pra me animar pra vir aqui trazer maquiagem pra vocês ok? e se você tá passando por acaso não se esquece de se inscrever aqui no botão inscrever-se tá bom? pra receber os próximos vídeos que não é só maquiagem tá bom? é de tudo um pouco não esquece de me seguir nas redes sociais facebook.com.br caricris e o meu instagram é caricris tem um snapchat também que é caricris1 segue lá tá amores? por favor curte a fanpage do blog gente por favor eu tô pedindo em todos os vídeos porque eu sinto falta de vocês lá na fanpage do blog tá? então o link da fanpage é facebook.com.br caricris então é só ir lá e curtir tá bom? e seguir gente segue lá tá bom amores? e é isso meus amores muito obrigada por ter assistido até o final eu sei que o tutorial de maquiagem é um pouquinho cansativo mas esse foi rapidinho né? eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus Deus abençoe super beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo